Olá pessoal, aqui é o Marco Andrade e neste vídeo vou ensinar como mudar de uma conta local para uma conta da Microsoft ou alterar da conta Microsoft para uma conta local. Mas antes, se você é um profissional de TI e não tem nenhum certificado, ter um certificado realmente de valor, como por exemplo uma certificação Microsoft ou uma certificação Linux, é extremamente necessário para a carreira do profissional de TI. E que no meu blog marcoandrade.com.br nós temos treinamentos para a certificação do Azure, do Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows 10, Cisco, iTunes, Linux, para você se preparar e conquistar a tão sonhada certificação em TI. E bom, para fazer a configuração na conta, primeiramente eu vou alterar da conta local para uma conta Microsoft, já que esta conta que eu estou logado no Windows 10 é uma conta local. Para fazer a configuração, você clica o botão direito em cima do menu Iniciar, clique em Configurações, agora clique em Contas, e tem aqui uma conta, Conta Local. Para alterar então da conta local para uma conta da Microsoft, você clica em Entrar com uma conta da Microsoft. O interessante é você usar uma conta Microsoft, e quando você logar no computador, muitas das configurações que você faz no Windows vai estar linkado nessa conta, e quando você logar em outro computador, será feita a sincronização das configurações, diferente de uma conta local, onde as configurações ficam só no computador. E neste momento você precisa aqui digitar então as informações da sua conta Microsoft. Neste exemplo aqui eu vou usar um e-mail, caso você não tenha a conta Microsoft, você também pode criar. Vou então digitar aqui as informações, e aqui pede a senha atual da conta que eu estou logado neste computador, no caso é a senha da conta local, como você pode ver aqui é a senha atual do Windows, clique em Próximo, Aqui o assistente solicita para criar uma PIN, clique em Próximo, Configurar um PIN, Crie um PIN para usar no lugar de senhas, e um PIN facilita sua entrada no dispositivo, aplicativos e serviços, ou seja, no lugar da senha da sua conta Microsoft, você vai usar esse PIN. Você pode então criar o PIN, E agora eu tenho aqui uma conta da Microsoft. Eu criei essa conta aqui de teste apenas para fazer a configuração neste computador. Pessoal, e agora eu vou fazer o inverso. Eu vou alterar de uma conta Microsoft para uma conta local. Do mesmo modo, clique no botão direito em cima do menu Iniciar, clique em Configurações, clique em Contas, como você pode ver essa conta então é uma conta da Microsoft, já que você está usando aqui o e-mail, e para fazer a alteração, você clica em Entrar com uma conta local. Você pode ver que eu exibir aqui umas informações, é importante você ler. Inclusive, alternar para uma conta local significa que você não verá suas configurações personalizadas em todos os seus dispositivos, e pode ser solicitado a entrar novamente se deseja acessar as informações associadas à sua conta. Clique então em Avançar se você quer alterar para uma conta local. Agora você digita aqui o PIN da conta da Microsoft, você pode ver que estou usando o e-mail, e insira as informações da sua conta local. Digite então as suas informações, clique em Avançar, Exibir aqui outras informações, e clique então em Sair e Concluir. Em Opções de Entrada, você tem as opções aqui para digitar a senha, ou utilizar aqui o PIN. Vou alterar para a senha, essa senha eu acabei de configurar na conta local, do mesmo modo, clique no botão direito em cima do menu Iniciar, em Configurações, agora clique em Contas, e como você pode ver, agora tem aqui uma conta local. Esses então são os passos para você alterar de uma conta local para uma conta Microsoft, e alterar da conta Microsoft para uma conta local, usando aqui o Windows 10. E bom pessoal, finalizamos aqui mais este vídeo, e se o conteúdo foi útil para você, clique no joinha abaixo deste vídeo, e também compartilhe nas redes sociais. Um grande abraço, e até a próxima! E até a próxima! E até a próxima! Obrigado.